Muito bem, são nove horas pontualmente aqui em São Benedito, nós estamos aqui diretamente aqui das instalações da ASP Benefícios, que é exatamente o nome de origem, o nome realmente empresarial, mas tem também o nome que se torna a mesma coisa, que é o nome de fantasia, Banco BMG. Quando eu falo Banco BMG, com certeza clarei aí para muitas pessoas que já conhecem as suas instalações, grande parte da população dessa região já veio até aqui visitar, fazer empréstimos, com certeza. O Banco BMG é um dos mais visitados, é um dos que contrata mais, é um dos que mais atende a população, não só aqui de São Benedito, mas de toda a região. Para falar melhor a respeito do banco, desses serviços que o banco oferece, principalmente para quem está com o bolso seco, assim como eu, nós estamos aqui com a Luana e a Eva, que de já vão fazer as suas considerações iniciais. Muito bom dia, Eva. Bom dia, e quero dar um bom dia a todos da Rádio Ibiapaba, que sejam bem-vindos ao BMG. Tá certo, nesse momento de crise, tem muitas pessoas que realmente têm sanado a sua situação através do Banco BMG? Tem sim, a gente, a nossa procura está grande, até porque a gente está aí com um diferencial, que a gente tem o nosso... Não, e aí tem também essa questão, né, que você vai ter as menores taxas de juros, não é isso, Eva? É sim, a menor taxa você encontrar aqui. Então, eu queria que você mandasse um recado para quem ainda não conheceu as instalações, para quem ainda não veio aqui, né, visitar aqui o BMG. Para quem quiser, vem conhecer. Bom, agora vamos começar um pouquinho aqui com a Luana. A Luana também faz esse trabalho aqui, presta também o seu serviço aqui, atende as pessoas da melhor maneira possível. Ela vai falar um pouquinho aqui, realmente, como é que tem sido a, digamos assim, a receptividade desse pessoal que chega até aqui. Realmente, o pessoal chega aqui e ela realmente atende bem, com certeza, atende também a sua necessidade, que é sair daqui com o bolso cheio, né, Luana? Isso. E reforçando também, né, que nós somos multiprodutos. Então, nós não temos só produtos para quem é aposentados e pensionistas. Nós também temos para você, que quer sacar o seu FGTS, que quer fazer o seu saque do FGTS. Temos também para aquelas pessoas que estão precisando de dinheiro, não são aposentadas e nem pensionistas. Então, nós também temos na conta de energia. E quando você vir aqui, você vai ser muito bem recepcionado. Nós temos o nosso ambiente é climatizado. Nós temos sempre um cafezinho com biscoito. Isso. E caso a pessoa tenha alguma dúvida, ela pode vir até aqui à loja, que nós vamos esclarecer todas as dúvidas da pessoa. Deixar ela bem à vontade e esclarecer todas as dúvidas. Luana, explica como é que funciona esse empréstimo na conta de energia. Como é que funciona isso? Esse da conta de energia, a pessoa tem que ter, no mínimo, 90 dias a conta no nome. Essa conta tem que ser no nome da pessoa que vai vir fazer. E ela passa por duas análises. Ela vem, primeiro a gente coloca uma análise no sistema. Depois, o banco vai também ligar para ela, para ela fazer essa outra análise. E o dinheiro cai até 24 horas na conta da pessoa. A pessoa pode tomar de quanto a quanto? De 200 até mil reais. Aí, no caso aí, se tiver com algum talão atrasado, paga o talão e dá só brancozinha para comprar carne, comprar o feijão e pagar também outras dívidas, né? Isso, isso mesmo. Bom, tem também aqui a questão do BPC e LOAS, que hoje vocês podem fazer empréstimos consignados. Então, anteriormente isso não podia, agora virou lei. E aqui, no BMG, é o local onde você pode fazer, portanto, essa contratação com as menores taxas de juros. E não tem burocracia. É rapidinho, né, Luana? Isso, é rapidinho. A pessoa vem aqui, a gente faz a simulação, explica tudo o que precisa, né, reforçando o que a minha amiga Eva falou. Antes, quem era LOAS e BPC não podiam fazer empréstimo consignado. E agora eles já podem. Então, vamos correr, vamos aproveitar essa oportunidade e garantir o seu dinheiro com a menor parcela e a menor taxa. Pronto. Explica também como é que funciona essa questão do SAC do FGTS. O SAC do FGTS é para aquelas pessoas que têm FGTS ativo ou inativo e quer sacar esse valor. E ele cai também até 24 horas na conta do titular. É rapidinho, né? É rapidinho. Às vezes até em 2 horas, 30 minutos já está na conta. Pronto. Você que está realmente necessitando de um dinheirinho, do money, né, com certeza. Ultimamente aí, só que a pessoa está se reclamando que o bolso está seco. Tem as coisas que tem esse nome. Banco BMG, aqui bem próximo do terminal rodoviário, onde você chega aqui e você vai ter o melhor atendimento, o melhor conforto, as menores taxas de juros para quem vai realmente contratar. E com certeza, sem burocracia, você recebe o seu dinheirinho rapidinho, rapidinho, rapidinho. E reforçando que nós estamos sorteando o fogão. Então, venha, faça o seu empréstimo, venha pegar dinheiro, que é que nós temos dinheiro disponível para você. Está faltando quem queira, né? É. E... Ah, está certo. Olha aí, o Willian está mostrando aí o fogão, o fogão que poderá ser seu. Esse fogão aqui, quem que está participando do sorteio? É quem contrata? Isso, qualquer pessoa que vier fazer empréstimo aqui com a gente está concorrendo ao nosso fogão. Quem já fez, está concorrendo. Já está sim, já está concorrendo. Olha aí, mostra de pertinho aí, para que as pessoas possam ver direitinho aí esse fogão. Eita, rapaz. Para quem vai casar, com certeza, aí, olha aí. Olha aí, está chegando cliente. Convide ela para entrar. Mais um cliente, mais uma pessoa que está procurando o BMG, na certa, está procurando saudar as dívidas, querendo botar um dinheirinho no bolso, né? Isso é sempre bom. Refinanciar também o que ela já tem. Então, fazer um refinanciamento, que é quando a pessoa também pode pegar mais valor com aquela mesma parcela. Está certo. No caso, ela já tem, continua pagando, e aí dissolve o que ela tem nesse novo. Isso. Pronto, BMG, Banco BMG. Olha aí, mostra lá, mostra lá, William. ASP Benefícios. Mostra aí o ambiente para vocês, realmente, conhecerem melhor o ambiente, né? O ambiente aqui, aonde funciona o BMG, o Banco BMG. As atendentes, né? A Eva, a Luana. E aí, a gente está aqui, tem direito até a música, olha aí. Estamos ouvindo aí uma música, tocando no celular, com certeza, para animar aqui o clima, para animar também o nosso ambiente aqui. Olha aí, a nossa amiga aqui, essa daí veio. A senhora veio aqui e foi, realmente, novamente, fazer um empréstimozinho? Foi. Foi. A senhora já faz empréstimo aqui desde quando? Eu já estava com duas vezes que eu faço, agora é três. Então, você gostou, né? Realmente, o local aqui é um local adequado. Quem vem, sempre volta, né? Quem vem, sempre volta. É rapidinho? É rapidinho. O bolso secou, você corre aqui? É secou, corre aqui, aí sai com o dinheiro no bolso. Pronto, o nome da senhora? É Lúcia. Dona Lúcia, você mora onde, Dona Lúcia? Eu moro no Chora. No Chora. O Chora é um bairro? É um bairro. Bairro do Chora. É o bairro do Chora. Quem mora no bairro do Chora é o quê? Chorão? Chorão, mas eu não choro, não. Ah, a senhora chora, olha, ela tá só rindo, viu? Olha aí, agora eu faço como diz o Júnior Chimenez, quem tem dinheiro no bolso não tem tristeza, viu? Quem tem dinheiro no bolso não tem tristeza. Tem dinheiro no bolso, tem feijão pra comer, não se preocupe. Ah, tem muito? Tem demais. Tem? Pois pronto, se você tem demais aí, dá pra quem não tem. Eu não tenho nada. É verdade, eu tenho muito feijão. Tem muito. Qual feijão lá? Qual feijão? Feijão de corda, mulatinho? Moita, é só feijão mulatinho de moita. Eita, que o feijão de moita, né, a gente tá comendo com abóbora, macaxeira. Ave Maria, é beleza, viu? Tá certo. Eu tenho muito feijão, todos os anel pranto. Tá certo. É a fartura, né? No caso, quem planta faz fartura. É porque assim, você plantando, a pessoa tem a vontade, a pessoa não fica comprando de litrinho. E quem não planta, aí só vai comer de tiquinho. É verdade. É como um bicho amarrado, só come de tiquinho. Aí não engorda. E não engorda. Eu não engordo, mas é de eu trabalhar. A senhora é lá sozinha, ou tem esposo, tem os filhos? Não tem esposo, não. Só os filhos? É só, eu só tô com dois filhos e uma menina que cuida da minha casa. Pronto. Então você é a mulher e o homem? Sou a mulher e o homem. Mas eu vou lhe dizer, uma coisa eu lhe digo de certeza. Eu não tenho inveja da mulher que tem o homem. Porque na minha casa é cheio de feijão, é cheio de farinha, precisa você ver. Diga assim, graças a Deus. Graças a Deus. Pronto. O nome da senhora? É Lúcia. Dona Lúcia, ela mora no bairro Chora. É Chorão ou é Chora? Chora. Ah, bairro Chora. Já tava dizendo Chorão. É o bairro do Chora. Manda um abraço aí pro pessoal aí do bairro Chora, não é aqui de São Benedito? O bairro Chora? É. É aqui em São Benedito. Então a gente aproveita aí, mais uma vez aí, mostrando aí o lindo fogão, que é as pessoas. Pronto, a dona Lúcia disse que vai, é ela que vai ganhar, viu? Ela disse que tem um pé quente. Olha aí o fogão aí, fogãozão aí bonito que só, rapaz. Olha aí o fogão. Mostra aí o pessoal aí, fazendo aí um atendimento aí, William. A senhora também vai entrar? Pode entrar, fica à vontade. Entra aí. Pode entrar. Não se preocupe não que... Olha aí a Eva e a Luana já fazendo aqui o atendimento aqui da dona Lúcia. Dona Lúcia mora no bairro Chora. Um abraço aí pra todo o pessoal do Chora, né? Alô, pessoal aí do Chora. Aquele abraço aí pra vocês. Muito obrigado aí pela conexão sempre aí. Eles sempre estão aí ouvindo a nossa programação da rádio Ibiapaba FM. A gente finaliza por aqui, desejando boa sorte aí à dona Lúcia e também às meninas, né? Olha aí, pessoal, se vocês estão como eu, lisinho, 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 igual barro maçapê, né? Barro maçapê no verão é duro, no inverno é liso. Se vocês estão como eu, corram pra cá, corram pra cá, porque aqui, meu amigo, adeus pobreza. Adeus falta de dinheiro, viu? Vem pra cá, aqui, pra o Banco BMG, a solução pra quem está liso.